Bem-vindo, cancerianos! Esse aqui é o nosso segundo vídeo falando para você da terceira, quarta semana do mês de agosto de 2019. Você é novo no canal? Se inscreva, deixe seu like aí, compartilhe nossos vídeos, como é? Ative o sininho para sempre receber novas notificações do YouTube referente ao seu signo aqui no nosso canal, ok? Esse é o segundo vídeo. Para saber sempre do primeiro, algum detalhe, você vai no final da tela aqui e você já vai para a sua previsão respectiva a qual você interessa, ok? Fico também dando um lembrete que, a partir de agora, caso um dia você se interesse por previsão nesse formato aqui, personalizada para você, vou deixar meu e-mail aqui no rodapé aí, no texto aí para vocês, o meu e-mail. Caso se interesse, você vai deixar o comentário, eu interesso e você vai enviar seu e-mail para o meu e-mail, viu? Não expõe seu e-mail aí no comentário, ok? Só envio, no comentário você diz, eu me interesso e eu enviei o e-mail. E você vai, eu recebo seu e-mail no meu e-mail e depois nesse formato eu vou gravar um vídeo personalizado com o seu nome, né? Não precisa ser o nome completo não, viu? Só o nome, o sobrenome, o início da inicial e também, e eu vou colocar aí, vocês vendo qual o seu signo. E aí é um preço baratinho para vocês, ok? Eu explico aí no e-mail. Como é que será para vocês, cancerianos aí, para vocês, essa terceira, quarta semana aí do mês de agosto de 2019? Muita energia positiva. Vamos lá. Terceira, quarta semana. Saiu a carta do buquê e a carta das montanhas. Terceira semana aqui para vocês, canceriano no almoço, saiu a carta do buquê. A carta do buquê, ela fala que vocês estão aí enquanto casal no momento de tranquilidade, paz interior na vida de vocês aí. Muito amor aí para o casal, ok? É tanta energia que vocês verão aí diversos planos realizados e sonham a vida de vocês. Então, algum planejamento que você estava aí sonhando também, uma aquisição de repente do imóvel, né? Ou se não, até mesmo um firmamento aí do casamento, né? Pode sair aqui nessa terceira semana para vocês, canceriano no amor. Já na quarta semana aí saiu a carta das montanhas. Ela sempre fala em desafios. Então, isso pode ser para o casal também, uma fase desafiadora. Portanto, é aprendizado. É uma semana um pouco difícil aí, ó. Não deixem de lutar, porque é o seguinte, ó. O lado espiritual de vocês vão estar aí bastante ativos e vão indicar qual é a melhor saída para vocês. Mas deixe o amor vencer aí para vocês aí, para vencer esse desafio aí, ok? Vamos saber aí como será. Finanças, trabalho para vocês aí, cancerianos. Muita energia positiva. Muita sorte aí para vocês, viu? Terceira. Quarta semana. Essa aí é a carta do jardim e a carta da aliança. Cancerianos, trabalho e finanças aqui para vocês aí nessa terceira semana. Essa aí é a carta do jardim. A carta do jardim fala que vocês estão vivendo um momento de estabilidade, ok? No trabalho, então, muita tranquilidade também. E você está assim, ó. Você está sentindo que você está onde você está e que você está amando o que você está fazendo em relação ao seu trabalho. Quando a gente está assim, com certeza, a gente produz mais, ok? E quem sabe venha um reconhecimento para você aí, de uma promoção aí para você, uma mudança de setor e aí entrar mais dinheiro aí em sua vida, ok? Outro daqui para finalizar, é o mês de agosto, é a carta da aliança. Então, alianças são sempre necessárias aí para a gente construir nossa vida. Então, aí para os desempregados, ok? Pode também, você está pensando em fazer muito uma parceria, que muito tempo um projeto seu pode sair do papel, fazer uma parceria. E também você está pensando muito no seu futuro, né? Com ganhos e aí o seu futuro pode estar começando agora aí para vocês, cancerianos, essa quarta semana, ok? Então, para o desempregado também, pode ter aí também assinaturas de contrato. Então, você ingressar no mercado de trabalho aí, para dar uma oportunidade para vocês, cancerianos. Vamos saber da saúde, como é que será aí para vocês, desculpa, como é que será para vocês aí a terceira, quarta semana aí do mês de agosto, muita energia positiva, terceira, quarta semana. Saiu a carta dos livros e a carta, a carta aqui do caixão. Carta dos livros na saúde aqui, canceriano, saiu aqui na terceira semana, a carta dos livros. Ela fala que você está num momento sem muita disposição. Então, você está disposto a novos pontos de vista para crescer. E a gente está falando assim com o lado pessoal, né? Quando está falando crescer, é você ir pensando em alternativas, né? De você se cuidar mais, se tratar mais. Você deixar de lado um pouco aquele sedentarismo, estresse, e você, com os pés no chão agora, sair mesmo assim, você com força, para você ter com disposição. Você vai correr atrás agora de tratamentos, de dietas, de alternativas de exercício, que é sempre importante, alimentação também. Então, vai aí para você essa disposição. Tanto que saiu aqui, finalizando a quarta semana, saiu a carta do caixão. É a carta poderosa. Ela fala sempre assim, renovação de ciclos. É uma fase de renascimento. Então, no sentido amplo que eu estou dizendo para vocês aqui, é o momento que vocês estão acordando para aprender mais, você está sabendo mais os sinais que o seu corpo está te dando, e você vai renascer agora, porque você está pensando muito cuidar de você com a saúde de hoje e sempre, ok? Então, muita saúde, disposição, e muita saúde que você corra atrás do seu sucesso nessa saúde. Muito obrigado, Cancelliano, e volte sempre.